Aconteceu na rua Mineiros 1099 no bairro Santa Maria. Foi que Rodrigo Henrique Ferreira da Silva invadiu a casa de Dona Sebastiana Nogueira de 65 anos e pegou sua neta, surda, muda e cega, levando até o banheiro e tirando toda a sua roupa. Quando Dona Sebastiana, já com a idade avançada, olhou o relógio que já marcava 3 horas da manhã, de repente escutou um barulho, que era sua neta sem roupas no banheiro, tentando sair. Derrubando as coisas, já que ela não ouve, fala e nem enxerga nada. Na porta do banheiro da casa de Dona Sebastiana, ficou toda a roupa de Rodrigo. Ele deixou até seus documentos e saiu correndo, pegando um short que estava no varal. Não, eu estava bêbado, eu estava bêbado, agora estão falando que eu fiz isso aí, eles me pegaram e bebam, eu estava bêbado, eles me pegaram e eu estava até de cueca, dormindo na minha avó, bêbado. Aí você estava bêbado e tirou a roupa? Eu estava lá na minha avó, meus irmãos é prova, meu irmão, meu primo, tudo é prova lá, não tem mais nada a falar, não. E não aconteceu nada, Rodrigo? Graças a Deus, não. Então? Eu só bebi, acordei e bebo, do jeito que eu acordei hoje. E você não se lembra de nada? Não lembro de nada, não lembro de nada não. Meu irmão, eu acordei, meu irmão hoje estava lá na cama lá, e eu acordei, eu já estava com essa calça aqui e não sei mais nada não. E quem te vestiu a roupa? Hã? Quem te vestiu a roupa? Porque a sua roupa estava lá. Então, é o que eu estou falando, eu estava bêbado demais, eu estava com meu irmão na casa da minha avó, estava muito bêbado, eu não sei. Será que você saiu de cueca? Estava nós tudo lá, estava eu, meus irmãos, meus primos, minhas irmãs, todo mundo bebendo lá. E como você foi parar na casa dela? Olha, eu fui na casa do meu irmão, eu estava lá na casa da minha avó lá. Mas você tem parentesco com a vítima? Não. E como você foi parar lá? Não sei. Do nada você apareceu lá? Não, não sei não. Então quer dizer que você estava bêbado e não se lembra de nada? A mãe Zirlene demonstrou muita indignação. O rapaz foi encontrado na rua João Jajá, no bairro Santa Terezinha, fingindo que estava dormindo. Olha, na hora eu não estava lá em casa. Minha mãe estava lá, ele entrou dentro da casa da minha mãe, entendeu? Talvez eu queria até fazer maldade com a minha mãe também. Aí minha mãe viu que estava alguma coisa errada lá, acendeu a luz, apagou a luz. Aí minha mãe pegou e foi lá no fundo, onde é o quarto do meu irmão. Aí minha mãe falou, Nini, você que entrou, que o Nini falou, não. Aí entrou onde eu durmo lá e a Renata já estava pelada. No banheiro, ele já vazou correndo, pulou o muro, sabe? Agora não sabe, vai ver o exame primeiro, porque o médico falou que estava a ver teca e não estrupou ela não, sabe? Não mexeu com ela não, mas vai ver o exame primeiro. Mas só tem que ir, não vai ficar por isso não, né? E qual o sentimento da senhora agora de mãe? Não é nem... Mas não vou deixar quieto, sabe? Oba, está leitando. Cuidado da minha filha, da pequenininha, para ela fazer tratamento. Agora chegou o vagabundo daquele, entrar dentro da minha casa, querer mexer com a minha filha e também, sei lá, se ele ia fazer maldade com a minha mãe também. Não vai ficar assim. E ainda ela nessa situação, né, deficiente, muda, surda, né? Ela não vai ficar assim. Esperar o exame sair, né? Só tem que se der ou se dar alguma coisa ou não. Mas não vai ficar por isso. A polícia encaminhou a menor ao centro médico para verificar se houve conjunção carnal. Mas por fatos naturais, foi impossível constatar. Só que mesmo assim, ele agiu com um ato libidinoso. Por volta das 6h40, ao dar início aos trabalhos, nós fomos determinados pelo COPOM para nos deslocarmos ali na Vila Santa Maria, na Rua Mineiros, onde se dizia ter acontecido uma tentativa de estupro. Chegando no local, nós vislumbramos aí que a vítima se encontrava dentro de um banheiro, sem as roupas, né? Foi achada aí pelos familiares, despida. E o autor que praticou esse ato, por uma infelicidade aí do mesmo ou até pelo fato que não se pode determinar, deixou as suas roupas e a sua documentação dentro do banheiro aonde ele praticou o ato. Aí, de posse dessas informações e de posse da carteira de identidade do mesmo, nós deslocamos até o endereço de uma tia dele na Santa Terezinha, conseguimos o encontrar e trouxemos aqui até a autoridade policial. E essa vítima é portadora de alguma deficiência? Sim, ela é deficiente visual, ela não escuta, ela não fala e tem problemas mentais. Ela tem 16 anos de idade e totalmente incapaz de se defender ou de fazer qualquer coisa para que não ocorresse esse fato. E nesse caso, soldado Gomercino, quais seriam os procedimentos? Nós trouxemos aqui o autor, né? Vítima e os familiares da vítima, no caso seja a mãe e a avó, né? A avó que quase teve presenciado todo o fato, porque escutou os barulhos. Nós trouxemos aqui o autor diante da autoridade policial. Provavelmente, não se sabe ainda a certeza, porque não foi constatado através da perícia médica que houve a conjunção carnal, porém, desconfia-se que o ato libidinoso foi praticado. Se realmente a autoridade policial assim entender, o autor será aí apenado de acordo com o artigo 217, parágrafo 1º do Código Penal, que é estupro contra vulnerável. Então, vamos lá.